Opa galera, hoje eu vou trazer um vídeo de Geometric Dash aqui no canal E vamos começar Como vocês já viram no tempo passado Eu zerei este mapa aqui Agora eu tô quase zerando este mapa aqui Nossa, faltava 5% pra zerar Olha, tô mais avançado no normal mod Olha isso gente Olha isso Então vamos começar O problema é esse Tem muitos obstáculos Tem um negócio de poder Isso tem só 1, 2, 1 Tem que ver com muita galera Tem que se concentrar Não foi dessa vez Renascimento Como é que chama? Esqueci Não é que fala É facinho galera O problema é que só faltava 5% pra zerar o mapa Dereia no começo Dereia no começo Vou ir logo no começo Você vai no ritmo da música Sabe? Eu errava muito naquela parte Ai não Eu consigo não chegar até aqui Com o olho fechado Daqui eu não consigo passar mais não Com o olho fechado Eu pulava só clicando mesmo Agora só Agora não Meu primo ensinou isso Dá pra pular Segurando E isso melhorou muito Opa Quase que eu pulo todas as vezes Ali mano Ah não Era pra ter passado Ai Meu Deus Aqui é um pouco difícil Se não é explodado Aqui ó Olho fechado Morri Decompila só Segurando Aí Falei Nossa Eu morri só Por causa do ovelinho No rubinho ali em cima Era só Não ter pulado Ali Eu vou ter que tirar Esse negócio De renascer Automaticamente Isso que eu queria falar Auto checkpoint Não Auto checkpoint Agora ó Vamos ver Aê Que isso Obrigado por jogar Para a gente De nada né Mãe Não quero Trabalhar Agora Eu não podia subir Eu não podia subir A gente Sabia que dava não Sabia que dava não Que é só pular É só virar sapo Aqui não Essa parte que eu errei Aê Opa Quase que errei Meu Deus Tem mais mapas Aí Para eu passar Cara E eu vou tentar Cada um Eu tentei todos Aqui Não consigo passar Não peraí Eu não tecei Esse aqui Não tem como Também Vamos ver No terceiro Imagina que eu passei Desse Aí depois Eu vou para esse Que isso Eu não entendi Olha Ah É fácil Molhozinho Só porque eu falei Mano Só virar sapo Aqui Não vira mais Não entendo Opa Aê Amor de Deus 38 segundos Então gente Esse é o vídeo Esses mapas Aqui Mais para frente Eu vou tentando Aí o carinha Lá vai ficando bravo Cada vez mais bravo Vai virar o O guia Acho que é pouco É Aqui é normal Faz sempre Que eu não jogo Esse mapa Olha Aí Vamos ver Esse aqui Do papel Esse aqui Tá virar Olha Eu já peguei Márcio Errei 63% Aí Oi Eu só pedi Pegar uma moeda Desse mapa Sério Uma E esse Eu não peguei Numa Que eu não serei Uma estrela Duas estrelas Misericórdia Tem que melhorar Tem 4, 8, 12 Então é isso Gente Tchau 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 Tchau